Desenvolvido por uma própria equipe da SEGA, Spellcaster foi lançado em 1980 para o Master System, sendo baseado no mangá Spirit Warrior, bastante popular nos anos 80 Seu sucessor levou uma continuação, Mystic Defender, que tem análise aqui também no canal, lançado em 90 para o Mega Drive Se passando no Japão medieval, o protagonista Kane foi invocado pelo monge budista Daika, o grande líder do Templo Sumit para impedir uma guerra entre duas facções de Wall Lords Antes dele, Daika chamou outro guerreiro, mas nenhum deles retornou Sabendo-se que as forças malignas estavam atacando os templos japoneses, mas ninguém sabe a razão ou o porquê Como Kane tem o sonho de se tornar um Spellcaster, ele resolve partir nessa missão No entanto, ele não sabia que tudo isso era apenas a ponta do iceberg, e ele embarcará em uma história cheia de reviravoltas e problemas Sabe um jogo bem feito praticamente em todos os pontos, que visivelmente teve a dedicação dos desenvolvedores? Este é o caso de Spellcaster, que mistura várias jogabilidades para transmitir uma experiência única E por isso, muitos consideram um dos melhores jogos, ou até o melhor jogo do Master System São três gameplays dependendo da situação, sendo dois dos principais Uma parte em plataforma, onde você deve derrotar os inimigos e andar do ponto A ao ponto B E uma que remete aos games de Adventure, onde você deve conversar com os NPCs para prosseguir Ganhar itens, entender a história Na reta final, também é incorporada jogabilidade semelhante a um jogo de navinha E por falar em história, ela é bem desenvolvida para os padrões do Master System Se iniciando em uma premissa simplória, porém vai se aprofundando e há momentos bem inspirados Além disso, os desenvolvedores se preocuparam em dar uma experiência bastante rica ao jogador Com um grande número de magias no menu de pausa para serem escolhidos Além de que é possível aumentar sua resistência à força de ataque Coletando armaduras e armas ao longo das fases Fora que o game tem uma identidade bastante própria, com cenários sombrios E toda a ambientação que remete ao Japão medieval Cada cenário é bastante único e em nenhum momento o jogo passa a sensação de ser genérico Os chefes também esbanjam criatividade, sendo necessário dominar seu padrão de ataque E o inimigo inicialmente parece bastante difícil E pode se tornar fácil após aprender como se proceder Além disso, exceto situações, são bem específicas O nível de dificuldade é acessível e há continuos infinitos Algo bem atípico para esses jogos da época Que acaba sendo atraente ao jogador menos experiente Também há itens secretos, que aumentam não só os fatores de exploração Como também o replay O jogo é bem longo aos padrões do Master System Necessitando de umas 4 ou 5 horas no mínimo para finalizá-lo Some tudo isso aos visuais impressionantes Com o protagonista tendo diversos quadros de animações Cenários detalhados para o padrão do Master System Além de uma trilha sonora ótima Temos um jogo tecnicamente mais bem feito do console Bugs e problemas de desempenho também são praticamente inexistentes Mesmo com todas as virtudes, há alguns tropeços Que não pode passar batido Talvez o mais grave seja a tradução ruim O famoso English Os erros de ortografia bem evidentes Que dão um aspecto amador para o título A tradução mal feita também pode comprometer O entendimento da história E como a maioria de nós não entende japonês Não saberemos o que está escrito na tradução para o inglês Foi, de fato, o que será para ter sido feito O fato do game ter grande ênfase na narrativa Também pode afastar muitos brasileiros Que não entendem o idioma Já que é necessário algum conhecimento Mesmo básico do inglês para prosseguir em certas fases Também tem o detalhe de que você escolhe as magias No menu de pausa Sendo que o botão para acessá-lo É um pause que fica no próprio videogame Sendo completamente antiprático Por fim, as partes em plataforma Também contam com uma física problemática Quando o inimigo te ataca Provável que os desenvolvedores quiseram Dar uma dificultada Já que quando você é atingido Dá alguns passos para trás Que é bastante punitivo Mas isso pode levar também Algumas mortes injustas Ao cair alguns buracos, por exemplo No final das contas Os defeitos de Spellcaster São pífios perto de toda a virtude do título Sendo bom em quase tudo Ele é um game bem à frente do seu tempo E é mais um clássico do Master System Que poucos falam Eu recomendo você dar uma conferida nesse título Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir, compartilhar E deixar seu comentário Assim você estará ajudando bastante Esse canal a crescer E ter mais visibilidade na plataforma Valeu falou Até a próxima Ui Tchau 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 Tchau